Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você sabe o que é a iniciativa popular? É um projeto de lei federal, de iniciativa da sociedade, que para que ele possa ser aprovado, para que ele possa entrar em vigor na legislação nacional, é necessário que haja assinaturas de eleitorado brasileiro. E através desse projeto, com o décimo dos brasileiros assinando, pode ser criada uma nova lei pelo Congresso. A população toma a iniciativa para construir uma lei que supra as necessidades da população. Vem de baixo para cima. Não vai ser aquela coisa, aquela lei que vem de cima para baixo. Você conhece algum projeto, alguma lei de iniciativa popular que foi aprovada? Contra a corrupção eleitoral. Projeto de cassação por compra de votos. Projeto Ficha Limpa. O que vocês acham que representa para a sociedade brasileira poder trabalhar com a ideia de construir um projeto? A sociedade está fazendo a parte dela. Acho que é um meio muito interessante de você exercer a cidadania, né? Não só você esperar pela lei, mas poder participar mesmo. Eu acho que a ideia geral de participação é uma ideia que tem que ser mais elaborada. Ela vem, a gente importou muita teoria de fora de participação popular, mas o povo brasileiro talvez não esteja pronto para fazer isso. Isso é uma mudança muito bem-vinda na cultura da sociedade brasileira. A iniciativa popular é um instrumento de participação democrática que cria espaço para que os cidadãos proponham em conjunto um projeto de lei. Toda formulação de um projeto de lei necessita de suporte profissional para alcançar legitimidade. Lembre-se, todo projeto de iniciativa popular deverá passar por todos os trâmites de avaliação e aprovação no Congresso e no Senado. Envolva a mídia, universidades, redes sociais, internet e todos os meios possíveis para arrecadar mais de um milhão de assinaturas que apoiam o seu projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto